Fala meus amigos, beleza? Vinas aqui na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da explosão do game pessoal. E aí galera, dia 18 né? Esse vídeo tá sendo exibido pra vocês no dia 19, porém foi feito no dia 18, tá galera? Não apareceu né pessoal? Sei que vocês esperaram, sei que teve muita gente ansiosa aqui cara. Eu confesso que eu também assim, por mais que não acreditasse, eu estava assim, um tiquinhozinho de esperança que esse rumor fosse dar o que falar. Nem que fosse um negocinho de nada cara, só um videozinho, alguma chargezinha, alguma coisinha, eu achei que fosse acontecer né? Mas não foi que aconteceu nada galera, porque foi um verdadeiro fake, tá? Um verdadeiro fake, que se espalhou pela internet, tomou conta de tudo quanto é lugar cara, YouTube, grupos de Facebook, Twitter então. Nossa, nem se fala cara. E aqui no canal não foi diferente né? A gente teve conteúdo, a gente trouxe conteúdo, como a gente tem feito né? Direto, bastante conteúdo sobre PS4 destravado. E não foi diferente, a galera bombardeou aqui, colando, uns até perdendo até a paciência cara. Falando um monte de besteira cara, entendeu? Então hoje eu quero trocar ideia com vocês sobre isso aí. Então antes de começar esse vídeo, é claro, aquele seu likezão, a sua inscrição ajuda para caramba. E esse botão ativado aí do sino aí, pra poder também fortalecer. Valeu, eu vou soltar nossa vinheta, a gente continua ali no vídeo. Galera, sem sacanagem cara, tem uns caras que perdem a noção. Eu sei que é uma minoria de pessoas tá? Porque a grande maioria tá aqui pra somar, vai lá, deixa um comentário, deixa um like né? Traz uma outra informação né? Porque, cara, eu não sou perfeito né? E eu não sou um deus cara. Tem gente que acha que, pô vinheta, você esqueceu de falar não sei o que. Não cara, olha só. Eu consigo fazer um grande apanhado de determinado assunto, pra trazer pra vocês. Pego aquele apanhado ali, estudo sobre isso aí e trago. Mas é igual o seu professor de aula lá cara. Às vezes ele vai esquecer uma coisinha ou outra cara. Isso é normal. E a galera tá aí pra somar, pra porra. Vinas, pô, eu tô sempre fixando o comentário da galera aí. Que tá chegando com novidades, com notícias tá? Só que essa semana né, que antecedeu, hoje no caso esse dia 18 né, foi muito forte né? O pessoal tava muito ansioso, tava com os nervos a flor da pele. E aí a galera chegou aqui no vídeo falando, pô, tá divulgando fake. O cara nem ao menos sequer cara, tem o trabalho de entrar no vídeo, assistir o conteúdo lá, ver o que eu tô falando né? O cara já olha aquilo ali e já acha que eu tô divulgando uma fake news né? Então, é muito complicado pessoal. Realmente, ó, tá parado. Tá parado né? Tivemos aí uma notícia que talvez o C30 poderia deixar algo escapar. Não falou nada né? É, dia 18 aí, hoje, já tô fazendo esse vídeo aqui ó, exatamente às 4 e 21 da tarde. Tá? E agora nada né? Esse vídeo tá sendo exibido pra vocês aí hoje, porém, eu fiz no dia 18 né? De tarde ainda né? Pode ser que a noite até saia alguma coisa, mas eu acho difícil. É, exploit pra 9.03, exploit pra 9.04. Cara, não vai vir agora pessoal, eles estão esperando, vai por mim, eles estão esperando que a 9.50 venha, tá? Eu canso de repetir isso, porque tá vindo muita gente, se você já tá aqui no canal, já ouviu falar isso cara, ajuda aí, fortalece aí cara. Provavelmente, também não é uma certeza né? Eu também não trabalho lá dentro, não sei o que se passa, mas provavelmente pessoal, quando sair a update da 9.50, que vai ser, que promete ser a update, abre aspas e fecha aspas, a update meu irmão, a atualização, que vai mexer com todos os hardwares né? Já tem vídeo rolando aí da beta, cara, pra vocês verem, mudou muita coisa no PS4. Então assim, a atualização possivelmente não terá como fazer, que já vai tá corrigida né? Vai tá corrigida, não vai ter como fazer esse trâmite aí de desbloqueio né? Essa falhazinha aí pro exploit, pra ser viável o exploit né? Embora a vulnerabilidade já exista nas firmores anteriores, que é a 9.04, a 9.03, a 9.50 não tem. Então pessoal, a minha concepção é a seguinte, após lançar a update, sei lá, pessoal lá em casa atualizando pra 9.50, você já pode começar a se esperançar, que aí sim vai começar a vir, e vai vir rumor tá? Vai vir muito boato cara, não se apegue a qualquer coisa, não se apegue a fake né? A galera fica muito inflamada quando o assunto é jailbreak, quando o assunto é gold hand, vem e começa a se adentrar e fica ansiosa né? Pessoal, eu não tenho nada a ver com isso né? Os devs, com a Sony cara, eu sou um mero mortal cara, tô só aqui divulgando e passando pra frente informação, e também ajudando, não tô ganhando nada com isso. Não adianta querer que eu não tenha culpa, se não saiu, ué, a culpa não é minha. Então foi isso aí pessoal, eu espero sim que venha logo né? Eu não é que eu esteja torcendo contra, meu PS4 tá na 9.00, porém eu quero que venha até pra me poder trazer mais conteúdo pro canal, poder tá dando dicas pra vocês aí, tá? Se vocês também estão gostando dos conteúdos aí, dá um feedback que aí ajuda aí, comenta, deixa o like. Claro, se caiu de paraquedas, aproveita aí e se inscreva aí, só não vai me mandar mensagem uma hora da manhã não, tá cara? Senão eu vou te xingar e aí vai criar inimizade. Um abraço aí, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.